Olá pessoal, bem-vindo. Hoje eu vou mostrar a vocês como é que a gente pode usar os corpos rígidos para fazer um efeito de transporte de um objeto a partir de um recipiente para o outro, usando isso de modo bem prático, tá certo? Eu vou utilizar para isso o objeto cúbico. Vamos mudar a nossa vista aqui para a vista frontal. Eu vou trazê-lo cá para cima com o GZ1. Ele está aqui na superfície de X. Vou dar um giro orbital. E vou no Edit Mode, selecionar o Face Select e vou selecionar essa face de cima. Aqui eu vou usar o Move e vou arrastar essa face um pouco mais para baixo para tornar um polígono aqui. Menos extensão. Vou usar aqui o Delete para apagar essa face e vou voltar para o Object Mode. Aqui vocês vão ver que eu tenho um objeto. Vou entrar no Modificadores e aplicar nele o Modificador Solidify. O Sickness eu vou deixar em 0.02. Vou habilitar essa função aqui, Even Sickness. E vou aplicar um modificador. Temos aqui o Vasilyame, que será o primeiro objeto. Agora com ele nós vamos vir aqui na Físicas de Propriedades e vamos habilitar o Read Body. Vamos deixá-lo no modo passivo. E vamos em Collegions utilizar a forma dele, usando o comportamento Mesh. Mais embaixo, onde eu tenho o Surface Response, nós vamos abrir e vamos marcar a fricção aqui com o fator em 1. Mais embaixo, nós vamos abrir a sensibilidade e deixarmos a margem em 0. Já temos aqui o objeto que será o primeiro recipiente. Vou então ocultar esse objeto por enquanto aqui na Outliner. E vou adicionar na área mais um objeto, que será um objeto U-Sphere. Vou olhar de frente. Com esse objeto, eu agora vou puxá-lo para cima com GZ1. E vamos com esse objeto também entrar no modo de edição. Eu vou habilitar aqui a opção o Airframe, para poder ver no raio-x. E vou selecionar apenas a opção de faces. E selecionar essas faces aqui de cima. Com elas selecionadas, eu vou dar o X e vou deletar. Vou deixar apenas meia esfera. E vamos para o modo sólido. Temos o segundo objeto. Vamos voltar para ObjectMod. E vamos aplicar nesse objeto também um modificador do mesmo tipo. Que vai ser o modificador Solidify. Para dar ele um aspecto sólido. Sickness com 0.02. Habilitar o Even Sickness. E vamos aplicar o modificador. Agora eu vou selecionar o objeto e movê-lo aqui para a direita. Arrastando pelo eixo X. E temos agora os dois recipientes. Para isso eu vou utilizar a física denominada. Read Body. Vou aplicar nele a ação em modo Passive. Vai ser o obstáculo. Vou usar Collision nele também com o mesmo comportamento de Mesh. Que eu usei no anterior. Vou abrir a sensibilidade. E vou deixá-la em 0. E mais em cima eu vou colocar a fricção em 1. Temos então o segundo objeto. Vou trazer de volta ao cubo. Temos os dois objetos que serão os recipientes do efeito. Agora eu vou mandar o objeto desse daqui para o outro. Para gerar o nosso novo objeto. Eu vou adicionar aqui dentro do primeiro recipiente. Um outro objeto esférico. Vai ser uma UV Sphere. Eu vou usar o S de escala para diminuir. Vou trazê-lo um pouquinho mais para cima. E vou usar a vista em modo frontal. Vou habilitar o Airframe. E aqui a gente vai ajustar para que esse objeto não fique muito encostado. Nesse primeiro recipiente. Então a gente pode aproximar. Usar aqui os transformadores de movimento. E ajustados. Vamos voltar a nossa vista em modo sólido. Temos aí os três objetos. Vamos aplicar nesse objeto a física, o AirBody. Porém ele vai ser o único que vai ser o ativo. Vamos usar o comportamento dele como Mesh. Vocês podem também usar o UV Sphere. E aqui nós vamos deixar a fricção em 1. E na sensibilidade nós vamos tornar a margem 0. Agora com os objetos dando play. Vocês vão ver que a animação aparentemente parece que todos os objetos estão estáticos. Mas eu vou selecionar o primeiro recipiente. E vou gerar nele uma animação na timeline. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou estender aqui o painel. E vou aqui no frame 1. Selecionar. E com o objeto aqui eu vou inserir o keyframe. Location Rotation. Está aqui a primeira chave. Vou então até o frame 30. Com o objeto na mesma posição. Inserir uma chave. Eu vou pular para o frame 100. No frame 100 eu vou agora fazer sim a movimentação do objeto para cima. Ele nessa posição. Cursou na área. Vou usar a chave. E vou aplicar a terceira chave de animação. Então teremos aqui ó. Uma animação do objeto estático. De repente ele começa a subir até o frame 100. Mas é uma dúvida ó. O objeto de baixo não está seguindo ele. Apesar de ser um read body. Então para poder a gente concluir. Nós vamos precisar vir aqui na física. Que nós colocamos no recipiente. Em Serg nós vamos habilitar o animated. Agora se dermos o player. Vocês vão ver que o objeto vai levar o segundo objeto. Que está com a física ativa. Bem. Vamos complementar aqui a nossa animação. Eu vou no frame 110. E vou com o objeto nessa posição. Usar a chave. E adicionar uma outra chave. Agora vou olhar a vista de frente para facilitar. Aqui na timeline eu vou no frame 140. Eu vou arrastar o objeto um pouquinho para cá para cima do segundo recipiente. Está vendo? Aqui nessa posição eu vou gerar outra chave. Tecla I. E location rotation. Gerado a outra chave aqui. Vamos entrar até o frame 161. Eu vou fazer uma pequena rotação. Utilizando o atalho RY. E vou utilizar aqui a chave. E vou aplicar o location rotation. E gerar a sexta chave. Agora se eu der um player. Vocês vão ver o seguinte. O objeto se movimenta para cima. Para. É arrastado para a direita. E de leve ele sofre uma rotação em Y. E o nosso objeto começa a cair. Porém para. Por que? Porque aqui na timeline nós só temos 250 frames iniciais. Então eu vou ampliar para 500 frames. E vamos ver como é que fica agora. Temos agora na nossa timeline aproximadamente 500 frames. Mas olha o que é que vai acontecer. Quando eu der o player. O objeto vai subir. Vai andar para a direita. Vai virar. A esfera cai. Mas chega um determinado momento que ele vai parar. Por que? Porque não adianta somente eu ter aumentado a timeline. Eu preciso também aumentar o efeito do readboard. Então eu venho aqui em CN Properties. Abro a guia chamada Readboard Word. E vou abrir essa guia chamada Cache. Tá pessoal? Nessa guia Cache aqui. Vocês vão ver que eu estou com 250 frames. Eu preciso aumentar essa guia também. Tenho que deixá-la em 500. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui em Simulation End. Coloco 500. E agora eu vou ter um Cache. Tomando conta de toda a nossa timeline. Então eu vou ter que assar agora esse efeito. Eu clico em Bake para ver a prévia. Ele executa. Agora se eu der novamente o player do efeito. Vocês vão ver que o objeto vai se movimentar para cima. Vai andar para a direita. Vai se inclinar. E de repente o objeto cai. E nós vamos ter a nossa simulação ocorrendo aqui na área 3D. E é assim que a gente consegue fazer uma simulação animada. Utilizando o recurso ReadBody de modo prático. Espero que tenham gostado. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti